Salve, salve galerinha, Lipito falando em mais um vídeo de Metal Revolution Dessa vez eu vou reagir com vocês um vídeo que eles postaram no canal oficial deles Que é sobre aquele, que é a mesma coisa daquele canal que eu já fiz react O MetaMeta, que eles trazem as principais notícias do jogo Só que dessa vez é umas perguntas para os desenvolvedores, entendeu? Então vamos fazer o react aqui, lembrando que tá com dublagem Já pra vocês, com legenda no caso E eu vou comentando o que eu tô achando desse vídeo, entendeu? Vamos lá Antes disso galera, já deixa seu like no vídeo e comente com um amigo de vocês E se inscreve no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda E é isso aí, bora Esse aí eu chuvei Chefe da equipe, programação de Metal Revolution, da hora Teto é um vídeo, hein? E aí É isso aí, porque nós temos um tempo de novo Quero fazer isso Um tempo que nós temos um tempo do jogo We temos um tempo de novo Um tempo de novo E um tempo de novo Uh... E aí Seguir Ah, muito interessante essa pergunta aí. Ah, da hora. Oh, Harry. Oh, essa pergunta aí é muito interessante. Que é as que eles lançaram hoje. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Por isso, a gente não tem uma quantidade de garantia, A gente pode se apoiar, se a gente não tem uma quantidade de modificações, A gente pode ser apoiado com a sua qualidade e a sua qualidade. Mas a gente pode ter que a gente apoiar a sua qualidade, A gente pode ter que ver a sua qualidade, Mas a gente pode ter que ver a sua qualidade, Caraca galera, muito dora, Que que vocês acharam? Bom, vamos falar sobre agora. Eu gostei dessa pergunta, Não sei se vocês notaram, Mas eles deram, eles já praticamente anunciaram o lançamento oficial, entendeu? Porque, tipo, não sei se vocês prestaram atenção Quando o carinha perguntou aqui quando o jogo será lançado Ele falou que primeiro vai lançar a versão fechada Que acredito que seja essa aqui que a gente tá jogando agora Que é essa que eles lançaram dia 7 de agosto Seguido de uma beta aberta pra América Latina Que é essa que eles lançaram dia 3, acredito eu Na metade do mês E mais aqui pra frente ele falou alguma coisa de setembro, velho Ele falou alguma coisa de setembro Deixa eu ver Partidas ranqueadas Lançaremos medalhas Ah, torneios oficiais no futuro É, ele falou aqui, ó Quer ver, ó Ah, não Aqui, ó Em setembro Então, basicamente eles já deram a dica Já que eles vão lançar o jogo Cara, eles não confirmaram uma data específica, entendeu? Mas, tipo assim Vai ser até setembro Até setembro vai lançar o jogo, tá ligado? Vocês podem ficar Despreocupados que até setembro Vão lançar o jogo por causa dessa fala do diretor ali Então, galera, muito da hora isso, velho Muito, muito da hora Eu tô muito empolgado com esse jogo, velho E torneios, eles estão Estão querendo fazer torneios, velho Nossa senhora Cara, esse jogo vai Vai, vai, vai Vai bombar muito, cara Eu arrisco dizer que esse jogo Veio pra competir com os gigantes da cena do esporte, cara MOBA, FPS É, o LOL O próprio Free Fire, entendeu? Esse jogo que vai ser o competidor Um dos melhores competidores de jogos de luta, tá ligado? E, galera Vai vir muita gente pro jogo, galera Nossa, vocês não tem noção Bom É, o que mais? Ah, o... O esquema de contas Ele não vai ser resetado, entendeu? Tanto nessa beta Quanto no oficial Ou se a gente for É, conectar em outro servidor A gente vai continuar Com o nosso progresso Isso é muito da hora Deixa eu ver Isso vocês podem ficar despreocupados, então E, deixa eu ver o que mais Cara, eu gostei desse Desse vídeo, galera Deu muita explicação pra nós E, com certeza A galera que joga no controle aí Pode ficar despreocupado Que eles vão Que eles vão Deixar essa possibilidade aí Pra vocês conectarem o controle de vocês E é isso aí, galera Galera Eu vou deixar o link do vídeo oficial aqui No primeiro comentário fixado Vamos lá Deixem um like Dê uma fortalecida pro Metal Revolution E é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Compartilhe com um amigo de vocês Se inscrevam no canal Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo E muito bem-vinda E deixa nos comentários O que vocês estão achando Do conteúdo do canal E é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Vocês estão me fortalecendo pra caramba Vocês estão me animando A trazer cada dia Um conteúdo top do Metal Revolution E é isso aí, galera Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E me acionem no jogo lá E vamos jogar Bora!